Bom dia, gente. Vamos, né? Vamos. Esse horário mesmo, seis e cinco da manhã. Vamos a ajeitar. Minha mãe está no banheiro, deu pra ouvir a descarga, pois, ó. Vou me arrumar, comer alguma coisa e sair pro aeroporto. Ó, rindo de medo, viu, minha gente? Pense. Vou nem falar uma palavrão, não, mas sabe aquele negócio? Tá piscando. Gente, sonhou o café reforçado pra viajar. Ainda não estou pronta, mas estou quase pronta. Quase indo, enfim. Morrendo de medo, né, minha gente? Morrendo de medo. Vamos lá, vamos pro aeroporto, porque aquele destino de chegar atrasado, pedir pela misericórdia pra abrir porta, pra eu entrar, imagina. O pessoal ainda não chega ao nível de ficar mandando parar avião, né, gente? Em pleno aeroporto. Bom dia, gente. Acordei cedo, mas aí eu dormi mais um pouquinho porque tava tudo escuro ainda. Porque hoje eu vou sair e vou lá pra entrevista do curso. E aí eu já preparei pra ele me esquecer pra dar o celular. Eu voltei pra pegar o celular. Tô aqui ajeitando as coisas pra lá pra sair, porque se a pessoa é marmiteira em Salvador, porque não é esse aqui em São Paulo, né? E aí já botei ovo pra cozinhar, botei já a água do chá, lavei a garrafa, já tô ajeitando tudo. Pra sair com tudo dentro da bolsa, como sempre faço. E ainda assim, mantendo a limitação saudável, porque isso é importante, viu, gente? Porque ele tá viajando, que tem que ficar comendo o mundo inteiro. Não, tem que ter uma limitação saudável, porque senão nada funciona. Destino não funciona, nada funciona. Dá por mim. Gente, eu já fiz amizade com o colega Felipe. Gente, eu quero comprar quadrinho. Oi! Fiz amizade. Essa daqui é gaúcha, essa daqui é paulista. Sou daqui mesmo. Ah, e aqui é a baiana mesmo, que vocês já conhecem. A gente acabou de sair da escola, desde a entrevista lá, bonitinha. Já soube que teve gente que me... Ah, lá em Salvador colocado. Enfim, depois a gente conversa. Bom dia, gente. Ó, não sei no que dia é hoje, mas a pessoa é muito organizada. Os cabelos estão acima, minha gente. Deixa eu estar lá deitada. A pessoa acordou cedo pra poder botar a roupa na máquina pra lavar, pra não incomodar, porque eu não gosto, gente, de forma alguma, eu gosto de incomodar ninguém. Não gosto de incomodar, vocês não imaginam. Aí eu tô lavando minha roupa com antecedência, porque já tinha uma quantidade de roupa mesmo que tinha que lavar por cor, porque a pessoa é organizada. Tô lavando roupa branca. E aí, acordei, levantei só, botei lá pra lavar, pra estender, pra dar tempo de secar, pra dar tempo que eu mesmo passar a não dar trabalho a ninguém, de forma nenhuma. E aí agora eu vou ajeitar o café. Eu não sei, gente, se eu tô conseguindo gravar assim, não sei como é que se faz, um diário a bordo, não sei como é que faz essas coisas, mas eu tô tentando filmar as coisas que dá pra filmar, entendeu? Da minha viagem, espero que vocês curtam, que vocês gostem, enfim. Vamos lá, que aqui tá muito frio. Um beijo, viu, né, gente? Então, daqui a pouco eu tô de volta. Gente, eu tô morrendo de saudade de casa. Tô sendo bem tratada, tô sendo bem recebida, bem acolhida, porque isso é importante, né? Tô fazendo minha parte, mas eu tô com saudade de casa, de verdade. E, como eu tava falando no Instagram, eu aprendi uma coisa desde nova com minha mãe. Neste dessa vida, a gente não pode deixar rastro, sabe? De forma alguma. Rastro nenhum. Tipo, vai na casa das pessoas, se sujar, limpe. Se desarrumar, arrume. Se estiver sujo, desarrumado, limpe, arrume. Né? Porque o outro teve o cuidado de te receber, de estar com você. E acho que isso é uma questão de educação. Eu tava pensando sobre isso quando eu tava varrendo, passando um rodo aqui e tava cozinhando, porque eu cozinhei o meu almoço, eu cozinho o meu almoço, aí cozinhar as verduras, cortar as verduras, cortar as verduras em cubinho, pequenininho, cozinhar o cheio, tipo, só sabe. Preparar as coisas pra comer. E aí, eu fiquei pensando nisso, né? Que minha mãe, né? Puxando o saco de manhã, ou então puxando a sardinha pra meu lado. Minha mãe me educou bem, né? Me ensinou a fazer isso. Até roupa já lavei as minhas roupas hoje. Enfim, é importante a gente ter esse, esse cuidado, viu? Quando a gente estiver na casa das pessoas, as pessoas estão te recebendo, mesmo quando a gente vai como visita, tipo, de um dia, vai rapidinho, a gente tem que ter esse trato com o outro. Cuidado com o outro, com a casa do outro. É muito importante. Mas é isso, eu vou fazer umas coisas aqui no computador que eu preciso, vida, edição de vida, né? Vocês sabem. E aí, talvez mais tarde eu saia. Enfim, vamos acompanhando aí, vamos acompanhando aí daqui a pouco, vamos falar de novo. Gente, estou aqui, em São Paulo. Hoje é domingo, amanhã é feriado aqui em São Paulo. e eu vim ao Parque Ibirapuera, todo mundo fala desse parque, porque a gente não vai, né? Não adianta ir nos lugares. Aqui é uma distância do lugar que eu estou. Pra vir aqui, gente, é muito, vocês não estão entendendo. Tipo assim, eu não jura, eu não jura que eu já estou saindo daqui, já estou tentando, eu já me perdi pra chegar aqui, né? Me perdi pra chegar aqui. E assim, estou me perdendo aqui dentro, vamos ver. Eu mesmo já não sei direto onde é que eu estou. Na verdade é isso que eu estou de fato procurando. Já a saída, por quê? Porque eu não vou gastar o dinheiro de Uber daqui até onde eu estou, porque é muito caro. E a gente não está nadando no dinheiro, né, bebê? E aí, o que é que acontece? Eu vou pegar um ônibus, que já me disseram que eu vou pegar a Vila Madalena, e aí eu vou só estar lá, por perto lá do Vila Madalena, metrô, sei lá, enfim. Aí eu vou pegar um Uber pra ir pra casa, porque é mais em conta, a pessoa tem dinheiro pra pagar isso, esse valor. E aí, pra eu vir aqui de novo ver, não sei nem quando, né, mas a gente vai, vai dar umas parecidas aqui de novo, porque uma tardezinha não dá pra explorar todo o espaço, mas é um lugar lindíssimo. Quem vier aqui em São Paulo tem que conhecer esse parque, de verdade. De verdade, gente, é muita árvore, é muito verde, é lindíssimo, é encantador. Encantador. Sério mesmo, eu adorei, de verdade, eu adorei mesmo. Quem me conhece pra dizer que eu gosto de uma coisa, só pra dizer que eu gosto de uma coisa, só se for comida, né, comida a gente gosta, é roda e não tá podendo comer quase nada, mas, enfim, pra dizer que eu gosto de uma coisa, de verdade, adorei aqui. Tem lago, tem uma vista, tem cada, tirei cada foto, velho, vou passar tudo no Instagram, tirei cada foto, vocês não imaginam. Mas, enfim, venham, venham, se enviarem a São Paulo, venham aqui no Parque Brópera, aqui, realmente, maravilhoso, tá? Deixa eu ler aqui, deixa eu deixar isso aqui, que eu me perdi de fato. Beijo.